Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vlog aqui e hoje, gente, vamos fazer um pastel. Estamos de folga, agora já é... Que horas são, amor? 5 horas, né? 5 e meia da tarde. Nós não almoçamos, só tomamos café da manhã, bem reforçado. E agora eu resolvi fazer um pastel, então vai ser a noite do pastel. E aí depois nós vamos assistir a nossa série e aí eu vou mostrando pra vocês o que for acontecendo no decorrer da noite e amanhã, o nosso dia. Amanhã nós temos uma casa só pra limpar e aí nós vamos vir pra casa e eu acho que a gente vai fazer as prateleiras do meu banheiro, não tenho certeza ainda, mas aí eu vou mostrando pra vocês. Eu coloquei aqui, tem 4 tomates, meia cebola. O Alex tá colocando umas águas aqui na geladeira pra gelar. Eu preciso organizar essa geladeira que tá uma bagunça tremenda. Aqui, ó, tem carne moída. Tem o quê? 1 quilo aqui? Eu acho que é, né? Você comprou duas bandejinhas de meio quilo? Então aqui tem 1 quilo de carne moída, ó, tá refogando. Eu coloquei só óleo, não coloquei sal, não coloquei alho, nada, tá? É só carne moída refogando. Quando ela estiver bem refogadinha, aí eu vou colocar os temperos. Aqui eu tô cozinhando ovos, que eu gosto de colocar ovos. E depois eu vou fazer com queijo também. Então tá aqui, ó. Vamos deixar fritando. Não tem segredo, tá? Só deixar refogando. Esses dias eu fiz o pastel e não mostrei como eu fazia o tempero. E bastante mocinhas e mocinhos me mandaram mensagem. Gente, olha só o que eu tenho de páprica. Preciso no mercado urgente, porque eu tô sem páprica. Só tem isso aqui. E algumas pessoas me mandaram mensagem que é pra me mostrar, sim, como eu faço os recheios das tortas de pastel, de lasanha, porque tem muitas pessoas que não sabem cozinhar e pedem pra que eu ensine, que eu mostre o passo a passo, porque eu não tenho muita frescurinha pra cozinhar, não, sabe? É tudo muito prático, tudo muito rápido. Então, elas dizem que as minhas dicas são muito valiosas. Muito obrigada pra vocês que gostam das minhas dicas. É só isso, ó, gente. Só refogando, tá? Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar. Ó, já deu uma boa... Ixi, embaçou a câmera. Deu uma boa refogadinha. Já coloquei o restinho de páprica que eu tinha, ó. Coloquei aqui o alho pra ele dar só uma fritadinha, mas eu misturo assim tudo, ó. Que ainda vai fritar bastante aqui. Ó, e aí você tem que soltar todas aquelas bolinhas. Você tem que desmanchar, sabe? Porque senão fica umas bolinhas grossas no pastel. Aí, agora que tá assim, eu vou vir com a minha cebola e o meu tomate. O ovo já tá quase pronto também. Prontinho, ó. Coloquei aqui. Agora eu vou só deixar dar uma murchada. Prontinho, já desliguei, ó. Já casquei os ovos. Piquei. Aí eu só mexo tudo, ó. Se você quiser pôr, você pode pôr azeitona também. Tá bem gostoso. Tipo pastel de feira mesmo. Eu não vou pôr porque tem pouquinha só e as meninas não gostam. Mas já tá bom, ó. Agora eu só vou esperar esfriar, tá? Não pode colocar o recheio quente porque a massa vai suar e ela vai arrebentar aonde tiver molhado, tá? Então, aonde tiver quente, a massa vai arrebentar. Sabe o que eu vou fazer aqui também? Eu vou colocar uma lata de milho. Bom dia, gente. Estamos num novo dia. Nós estamos aqui, ó, nos preparando pra próxima casa. Um sol bem gostoso. E eu fiz uma tapioca de café da manhã. E vocês acreditam que eu esqueci de mostrar o pastel? Eu fritei o pastel, a gente sentou pra comer e eu não lembrei de filmar. Mas o Alex vai pegar um aí e eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, gente. Ficou uma delícia. Deixa eu mostrar o recheio. Bem gostoso. Eu fiz um vinagretinho. Nossa, tava muito bom. E aí eu fritei todos pra nós poder tomar de café da manhã e poder levar pro trabalho também, ó. Ficou muito gostoso. Nós já estamos indo porque estamos em cima da hora. Mais tarde nós conversamos. Chegando o dia. Bom dia, meus amores. Hoje é domingo. Estamos em casa de folga. E ontem foi um feriado muito importante aqui nos Estados Unidos. Foi o 4 de julho, que é o dia da independência. E nós passamos a noite, o finalzinho do dia e a noite, com os nossos vizinhos, né? Com o César e a Jocelyn. Então foi bem legal. Nós comemos costelinha de porco. Eu levei legumes, torta. Foi bem gostoso. Eles soltaram fogos e a gente ficou ali. Foi bem legal. O resultado disso tudo é o que vocês estão vendo aqui atrás, ó. A bagunça geral na casa. Fiz nada ontem. Nós saímos. Fomos passear com as meninas. Então largamos a casa dois dias. Ela tá abandonada. E hoje é dia de dar uma organizada. Porque talvez mais tarde nós vamos comer as sobras da janta de ontem. Vai ser nosso almoço. Então a gente precisa deixar isso tudo arrumadinho. Porque eu não tomei nem café. E eu não consigo tomar café se eu não organizar isso daqui primeiro. Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui. Vamos embora lá. Vamos dar uma organizada. Vou mostrar pra vocês como a casa tá nesse momento. Esse daqui, ó. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês. Esse é o melhor Dunnets que tem aqui. Dessa marca aqui, ó. Crispy Cream. Aí eu comprei ontem, ó. Esse daqui é recheado. E esse daqui não é. Depois eu vou mostrar pra vocês. E aqui tá a nossa realidade, ó. Nossa bagunça. Tem farofa. Tem as coisas que eu usei aqui. Ó o Snow ali, querendo subir na mesa. De sair correndo. Deixei tudo aqui, tá vendo? Esse daqui vai tudo pro lixo. Aqui é um pouquinho de farofa. Mas olha a bagunça que ficou essa casa. Gente do céu. Snow, meu filho. Toda vez que a mamãe vai filmar, você sobe na mesa. O que as pessoas vão pensar de você, meu filho? Desce. Vem. Vem aqui com a mamãe. Vamos? Aqui tá Zoe. Bom dia, Zoe. Fala oi pro pessoal. Fala oi, gente. Como vocês estão? Aí a sala até que não tá bagunçada. A sala tá organizada, mas aí a gente vai lavar aqui também, ó. Aqui é o banheirinho deles. Então nós vamos jogar uma água agora. O Alex lava com a mangueira pra deixar tudo organizado. Eu comprei esse tapetinho gelado pra ajudar o Snow nessa época agora do calor. Mas ele não deita, vocês acreditam? Paguei quase, acho que foi 50. É, 50 dólares. E ele não deita a cara. Snow, deita no seu tapetinho gelado. Deita, meu filho. Não quer. O meu quarto, gente, tá o caos. Precisa arrumar a cama. Tem roupa jogada pelo chão. Olha lá. Faz assim, pra vocês nem ver. Aqui ainda tem roupa, ó. E eu recebi umas roupas essa semana, na verdade. E aí eu fiz umas fotos pra vocês. Olha o que que eu fiz. Joguei tudo ali. Tem roupa até no chão, ó. Essa é a realidade. Tem dias que eu tô assim, que eu não quero fazer nada. Aí pra cá, tá o banheiro, ó. Coisas tudo jogada aqui, que eu usei as maquiagens ontem. Aí tem a linha de produtos que eu tô usando agora, ó. Que eu quero mostrar pra vocês. Esse é o protetor solar que eu tô usando agora e tô amando. E eu vou fazer uma resenha pra vocês. Aí tem aqui os produtos pra pele, que eu encomendei. Que é dessa marca maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Também vou fazer uma resenha pra vocês. Pra organizar mesmo, ó. Trocar o lixo. Nem sei como que tá o closet do Alex. Até que tá organizadinho, ó. Mas aí aqui a gente tem o cesto de roupa. Não tem roupa. Não tinha roupa. Agora já tem. E eu vou lá pra laundry. Porque lá na laundry tem bastante coisa. Eu vou sair, ó, com o cesto. Eu já saio do quarto já recolhendo roupa suja. Ó, essa toalha a gente usou ontem. Aí eu vou pegando as coisas, tudo que eu vou achando espalhada, ó. Pra poder levar pra lavar. E aí eu vou começar, antes de qualquer coisa. Eu vou começar lá pela laundry. Pra eu colocar tudo pra lavar. Aqui tem mais. Então eu vou tirando. Aqui a bagunça geral, ó. Tem as máscaras. Ó, gente. A laundry tá se mantendo. Só tem uma baguncinha aqui, ó. Uma roupinha da Giovanna pra que eu possa por lavar. Essas coisas aqui que eu coloquei, ó. O Alex colocou aqui. Eu tenho que tirar esse sabão. O paninho que o lugar dele é aqui. Nessa caixa. Aqui, ó. Vocês falaram que vai começar a entupir. Eu sempre tiro esses pedacinhos que ficam, sabe? Porém, gente. Eu percebi uma coisa. Não é muito útil no dia a dia. Porque demora demais pra cair aqui, sabe? E aí você tem que ficar esperando. E às vezes eu não tenho paciência. Tem uma seguidora que falou comigo. Má, você não vai aguentar muito tempo, não. E eu acho que eu também não vou, não. Porque demora demais pra cair. Mas enfim, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui tem marcas. Tá vendo? O amaciante fica pingando às vezes. Então eu vou ter que colocar um papelzinho aqui. Não é sempre, tá? Aqui eu tenho algumas roupas, ó. Que lavou ontem. Aí eu vou botar a secar e vou tirar essas daqui. Aqui eu tenho os paninhos de limpeza que já estão prontos. Aí eu vou tirar pras meninas dobrarem. Já vou pôr essa a secar. E vou colocar as outras pra lavar. Vou começar arrumando a cama. Depois que eu arrumar tudo. Aí eu vou lá pra dentro do meu closet pra poder arrumar a lata. E aí Amém. Vocês me perguntam sobre a limpeza, se eu limpo a casa todo dia ou toda semana, como funciona. Todos os dias a gente faz a manutenção, tá? Tiram os tapetes do chão, passa o aspirador de pó e eu não passo pano todo dia. A gente passa pano no final de semana. Por quê? Não suja, sabe gente? A única coisa que tem no chão mesmo é pelinho, porque o snow perde bastante pelo. Então é pelinho e às vezes eles vão pro quintal brincar e voltam e traz uma sujeirinha, uma areinha, alguma coisa assim. Mas como a gente passa o Vecchio todos os dias, não tem a necessidade de eu fazer uma limpeza pesada todos os dias. As meninas fizeram uma limpeza mais detalhada ontem. A Ana lavou todo o nosso banheiro, a nossa banheira, tudo. A Giovana limpou o banheiro delas. A Ilma passou o aspirador no chão e a outra passou o pano. Então, gente, a casa fica sempre organizadinha. Agora mesmo, ó, já tá bagunçada. Mas eu vou tirar os tapetes do chão, o Alex vai passar um Vecchio na casa toda e tá tudo certo. A gente não fica mais se prendendo tanto na limpeza como a gente fazia antigamente, sabe? Porque também é perda de tempo, é o nosso dia de folga, é o dia que a gente tem pra descansar, pra curtir a família, pra passear, ficar com os amigos. Então se a gente ficar com essa neura que todo dia tem que limpar a casa, a gente não vive. É verdade. Então assim, mantenha sempre organizado. Se você jantou, já lava a sua louça, você foi tomar banho, já recolhe a sua roupa suja, leva pra lavanderia, deixe a casa organizada. Assim vai facilitar pra vocês. E coloque as crianças, o marido, todo mundo pra fazer também. Se usou, se tiver roupa suja, se tiver toalha jogada na cama, todo mundo tem que ajudar. Porque aí a casa fica sempre organizada e não sobra tudo pra mamãe, né? E agora eu vou untar as coisas do chão. E aí o Alex vem com o aspirador. Bom, agora eu vou pendurar minhas coisas, tá? Vou pendurar minhas roupas. Eu gosto de deixar pendurado, que pra mim facilita mais. Algumas peças assim eu gosto de dobrar, mas aí as meninas vêm guardar e elas não sabem o que eu quero dobrar, então elas penduram tudo. Pois eu arrumo quando eu tenho tempo. Lembra desse vestido que eu comprei na Bullion? Então até mostrei pra vocês. Eu não tinha usado ainda e eu usei ontem. Não consegui ficar com ele muito tempo, porque eu lavei quando eu comprei e ele encolheu. Pois é, ele ficou muito curtinho. E aí aperta aqui assim nessa parte da barriga. E aí quando a gente come, fica se sentindo mal, sabe? Mas tá aqui, né, gente? Tipo assim, ó, peças únicas, saia. Não dá pra ficar pendurando essas menores, porque elas caem. Então eu ponho tudo aqui em cima junto com o chão. A única separação que eu faço, gente, é roupa de verão pra cá, roupa de inverno pra lá. Shorts, saia e pijama eu coloco na parte de cima. E calça jeans e calça de trabalho eu coloco pra lá, tá? E aqui eu deixei pra guardar roupa de cama. Esse vestido aqui eu ganhei daquela loja Ions, que eu fiz o vídeo pra vocês. Eu acho que é a minha paixão. Esse vestido aqui é maravilhoso. Eu acho que vocês me veem sempre. Eu uso pra ir na praia, porque ele é bem levinho. Eu uso pra ficar em casa. Ele é maravilhoso. Eu tô até pensando em entrar no site e comprar desse mesmo modelo em outras cores. Porque simplesmente maravilhoso. Giovana arrumou meu closet essa semana. Tinha bastante coisa espalhada, né? Porque eu fico fazendo foto, cansa. E aí depois eu não tenho paciência, eu venho e jogo tudo aqui no closet. Aí a bichinha veio e arrumou todinho pra mim, sabe? Aí ela falou que essas roupas aqui ela não ia arrumar não, porque eu tava muito bagunceira. Tadinha da bichinha. Ela é muito organizadinha. O closet dela, o quarto dela é sempre impecável. A Ana também, mas a Giovana é mais detalhista. Ela gosta das coisas mais organizadas. Prontinho. Agora, eu falei que a gente ia terminar de arrumar o quarto, mas eu acho que a gente vai tomar um café. Porque eu tô com muita fome. Vou lá tomar um café. Bom dia, Lery. Gente, o Alex não tá querendo organizar a cozinha. Olha aqui. Por que você não quer arrumar a cozinha? Ele quer tomar café. Ele quer tomar café antes. Não tem como tomar café com a cozinha bagunçada desse jeito. Não. Organiza. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Gente, a casa já está pronta. Nós já dormimos. O Alex já andou de bicicleta. As meninas já dormiam. A Giovana tá ali dando risada. Agora é 4 horas da tarde. Nós vamos fazer o almoço. Pois é. Então, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eu vou fazer. Eu vou fazer um legumes assado na airfryer, tá? E o Alex vai fazer um filé de frango na churrasqueira. O que foi? Não vou fazer não. Ai, que bobo, gente. Tá ali atrás da câmera fazendo assim, ó. E eu tô achando que não tava filmando alguma coisa assim. Ah, menino. Então, né, gente? O Alex vai fazer sim um franguinho na churrasqueira grelhado. E eu vou fazer os legumes. Então, aqui pra fazer esses legumes eu tinha... Como que é o nome disso? Abóbora. Ó, eu tinha uns pedacinhos de abóbora ainda na geladeira. Eu cortei uma cebola média, ó. Desse jeito. Sem ser muito pequeno. Tem que ser mais bruto mesmo. Aqui eu tenho uma abobrinha e metade de uma batata doce. E aqui eu comprei no mercado, ó. Um mix vem couve-flor, brócolis e cenoura. Aí eu vou lavar. Ó, eu vou passar uma aguinha nele. Vou deixar escorrer. E aí vai ser também esse legume também. Eu vou colocar, né? Pra aí, tá? E o Alex tá enrolando de um lado pro outro esperando eu cortar o frango. Volta, Alex. Vai cortar o frango. Então, ó. Vou deixar aqui escorrer um pouquinho. E aí eu vou pros outros legumes que eu tenho aqui. A batata doce aqui, ela não é docinha igual do Brasil. Essa laranja, pelo menos, não é boa. Eu uso ela pra fazer ou sopa ou fazer assado, assim, na airfryer, no forno. Ó, ela é bem laranja por dentro. E é uma receita bem fácil pra você servir de acompanhamento pra carne, frango. Se você quer fazer uma dieta mais saudável, você pode até fazer esses legumes assados e colocar em marmitas com um pedaço de carne ou peixe. Se você quiser frango, você pode grelhar o frango. Ou você pode fazer no forno pra não fritar, sabe? Não ter muita gordura. E aí você pode deixar em marmitinhas, gente. Eu fazia um tempo atrás marmita pras meninas. Logo que a gente chegou aqui, eu sempre deixava marmita congelada pra elas. Porque a gente tava numa fase de trabalhar muito eu e o Alex. Muito mesmo. Então eu chegava em casa, às vezes, 9 horas da noite. Eu saía 6 horas da manhã de casa. E elas voltavam da escola mais ou menos umas 3 e meia. Então elas já chegavam em casa morrendo de fome. Porque já as escolas daqui, elas fornecem o lanche pras crianças, tá? Porém, o almoço daqui é totalmente diferente. É hambúrguer, é macarrão com queijo, é brócolis cru, assim, ó. Eles pegam brócolis desse jeito, cruzinho, que serve pras crianças. É hambúrguer, né, Giovanna? Hambúrguer, batata frita. Esse é o almoço das crianças americanas. E as meninas demoraram pra se acostumar. Elas vinham pra casa, assim, enlouquecidas de fome. Então eu fazia vários tipos de marmita, né, vários tipos de comida. Macarrão, lasanha, inhoque, carne moída com legumes e purê. Enfim, eu fazia uma variedade bem grande e deixava congelado. Aí de manhã, quando eu saía pra trabalhar, eu já tirava duas marmitinhas. Porque eu fazia numa marmita grande, sabe, desse tamanho. Então dava certinho, uma marmita dava pra alimentar elas e a outra ficava pra eu e o alé. E era bem fácil. Só que agora, como teve o vírus, essa coisa toda, a gente mudou pra cá. O ritmo de trabalho nosso diminuiu bastante. Então quando é 3 horas, 3 e meia, no máximo 5 horas, a gente tá em casa. E aí, nós fazemos o almoço ou a janta. Geralmente eu faço a janta a mais pra poder sobrar pro almoço delas no outro dia, tá? Nossa, como eu falo, né? Eu acho que eu falo um pouquinho assim. Ai, deixa eu falar pra vocês. Vocês estão me pedindo bastante vídeo da horta. Tá pra entrar um vídeo essa semana, se eu não me engano, gente. Eu acho que se não entrou ainda, vai entrar o vídeo da horta. E a gente vai ter que dar um jeito na nossa horta. Porque ela foi atacada de novo, por aquele bicho que a gente ainda não sabe que bicho é aquele. Então ele destruiu o resto das coisas que tinha. E aí, enfim, vocês vão ver no vídeo. E eu tava vendo agora o vídeo da minha amiga Maris, Maravilhas da Mari. E ela fez uma horta bem interessante. Então a gente vai fazer aqui no nosso... Onde a gente tinha a horta, nós vamos adubar novamente. Porque aqui eu não tenho o esterco, que nem tem no Brasil, de gado, de galinha. Eu não sei aonde compra. Então é terra mesmo. E aí eu preciso preparar o meu canteiro. E eu vou plantar o fácil na parte de baixo. E eu ainda não sei se eu vou plantar temperos aqui. Ou se o Alex vai fazer uma horta suspensa pra eu poder plantar os temperos. Eu tô querendo. Tá difícil dele fazer. Mas eu acho que ele faz. Você faz? Ele vai fazer então. Acho que eu vou fazer dois canteiros suspensos pra poder colocar aqui, né? Se eu quiser trazer, eu posso colocar aqui nessa minha areazinha aqui. Fica mais fácil pra mim pegar os temperos aí. Eu não preciso ir lá fora toda vez. E aqui agora é verão. E nessa época chove muito. Então toda hora tá chovendo e tá molhado ali atrás. Eu fico com preguiça de ir lá porque suja, né? Aí eu fico com preguiça de ir lá atrás. Mas ó, tá aqui, gente. Deu bastante leitura, você tá vendo? Uma bacia cheia. E aí eu vou mostrar pra vocês agora como que eu vou temperar. Vocês me perguntam sempre da páprica. É a páprica defumada, tá? Eu não uso páprica doce e nem páprica picante porque eu não gosto. Eu só uso a defumada. No Brasil é bem difícil. Pelo menos em São Paulo era bem difícil de achar. E eu encontrava no Ceasa. Era uma única barraca que tinha no Ceasa e tinha alguns temperos. E eu comprava. Porém é bem caro. Vem num pacotinho bem pequenininho. Pagava R$6,00. Mas eu acho que se vocês encomendarem pela internet, é melhor. Você paga um pouquinho a mais, mas você tem ela por bastante tempo. Vem uma quantidade maior. Depois que você começa a usar, é outra coisa. Você não consegue ficar sem. Até o pessoal dá risada aqui em todos os vídeos. Eu falo, vou colocar um pouquinho de páprica. Olha, já coloquei um tantão. Mas eu ainda gosto demais. Aqui também não é muito barato, não. Que eu pago nesse vidrinho aqui, ó, R$6. E ele tem 45 gramas. Mas, né... Aqui é orégano, tá? Vou colocar um pouquinho de orégano também. O tempero é a gosto. Se vocês quiserem colocar só sal e óleo e azeite, pode ser também. É muito a gosto, tá? Se quiserem colocar pimenta, coloque. Ó, vou colocar um pouquinho de sal. Já finalizei também esse sal aqui, ó. Nem tem mais. Ainda bem que esse sal acabou. Gente, que eu tava com ódio desse sal marinho. Porque ele não salgava a comida. Toda hora eu tinha que vir e colocar mais. Vou colocar mais um pouquinho de sal, tá? E eu tenho também alho em pó. Se você não tiver alho em pó, você pode pôr o alho normal. Nossa, o cheirinho é uma delícia. Aqui tem tudo em pó. Tem alho, tem canela, tem cravo em pó. Tem o que mais em pó? Tudo em pó. Tudo eles usam em pó. Ó. E agora eu vou colocar... Se você tiver azeite, pode pôr. Se não tiver, pode pôr óleo. Eu tenho esse azeite de abacate, que eu gosto bastante. Eu uso pra cozinhar. Aí você tempera. Aí agora é a hora da mão mesmo. Com a mão limpinha, você mistura tudo. E você põe na airfryer. Se você não tiver airfryer também, não tem problema. É só colocar no forno que o resultado vai ser o mesmo. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai ser o mesmo. O bom da minha airfryer é porque ela tem uma cestinha na parte de baixo. Os legumes, eles vão soltar água. E a airfryer vai separar essa água do legume, sabe? Então ele vai fazer... Meio que desidratar, sabe? É bem legal. Eu vou mostrar pra vocês. A cebola você pode soltar assim, ó. Pra poder salgar aqui no meio. Senão ela vai ficar sem sabor. Ó, é só isso mesmo. Se quiser pôr batata, pode pôr também vagem. Esses são os legumes que eu tenho aqui em casa, então eu vou usar esse. Pode pôr também berinjela. Já tô olhando ali na minha horta, tá com uma berinjela linda, mas ela ainda tá bebezinha. Então eu não vou pegar ela. Ó, os filés de frango do Alex já estão aqui prontinhos. Aí a gente sempre tira essa parte aqui, ó, que vem com a gordura, tá vendo assim? A gente tira e faz uma sopinha pro Snow e a Zoe, tá? Eu só cozinho mesmo, sem sal, sem nada. Só eles. E aí depois a gente mistura na ração. Aqui estão os legumes. E agora, ó, isso aqui que eu falei que vem na minha airfryer, ó. Tá até molhada porque eu lavei. Aí você coloca aqui dentro, ó, e ela dá um distanciamento do fundo da panela. Aí você vai despejar a cozinha. A minha airfryer é daquela bem grandona, tá? Que ela chama... Ela tem oito square feet, que é a maiorzinha que tem. Aí eu coloco normal. Ela já tá programada, tá? Minha aqui, ó, ela já fica programada. Porque é o que eu mais uso. Então eu vou aumentar aqui, ó, vou deixar 20 minutos iniciais. E vou aumentar pra 380 graus. Quer dizer que aqui seria 180 no Brasil, tá? Gente, ó, nós paramos a gravação porque o César veio trazer coisas pra nós comermos. Tá tudo aqui. Mas a gente vai continuar temperando as nossas coisas. E o Alex vai mostrar pra vocês agora como que ele vai temperar o frango, tá? E o que ele vai usar também tem no Brasil porque a gente usava lá. Então vamos continuar o tempero aqui. Nem lembro mais o que eu coloquei aqui. Aqui é o lemon pepper. Lemon pepper, gente. Deixa eu mostrar. Mostra bem de pertinho, Alex. Ó, é um temperinho de limão com pimenta e tem alho também. Vocês encontram no Brasil, tá? Que eu usava lá também. E ele é limão desidratado, né? Um pozinho. E aí tem vários temperos já dentro. Já tem sal também nesse tempero. Pelo menos o nosso aqui, né? Eu não lembro do Brasil como que é. E quem me apresentou o lemon pepper também foi a Mari. A Mari tem várias dicas ocultas. Então sigam ela lá. Maravilhas da Mari. Colocando um pouco de alho. Alho em pó. Se não tiver alho em pó também, o que pode fazer, Alex? Alho normal. Isso. Vou colocar a páprica. A páprica dá mais... Bem pouquinho mesmo. Só um pouquinho. Só um toque. Como eles trouxeram todas essas coisas, eu já vou mostrar pra vocês. A gente vai deixar isso daqui preparado e vamos deixar pra mais tarde. Esse sal acabou. Gente, ó. O Alex tá ensinando vocês a temperar. Só que ele nem sabe o que ele tá colocando. Porque toda hora ele fica olhando pra mim ou ele fica procurando o que ele vai pôr. Eu não sei falar a minha verdade. Nossa, gente. Estamos gravando o Alex temperando a carne. O cara vira e fala assim, na verdade eu nem sei o que fazer aqui. A Ana tá por trás das câmeras. Oi. O que você tava fazendo, Ana? Tá valendo. Ontem eu fiz a torta de bolacha e a gente levou lá pra casa do César. Tá bom, criatura? Eles trouxeram o que sobrou pra gente comer agora. E aí eles querem que a gente ensine. Porque eles adoraram, amaram a receita da torta. Então eu já deixei os ingredientes separados aqui. Falta um ingrediente que o Alex vai sair pra comprar e eu vou ensinar eles a fazer. Vamos ver se eles quiserem aparecer. Eu mostro pra vocês no vídeo. Ó, já tá até aqui separadinho. Aqui são as coisas que eles trouxeram. Aqui nós temos bacon. O cream. Que é aquele creminho mexicano. Aí aqui temos também queijo. A torta que eu fiz, ó. Macarrão com queijo. Que a Ana já tá aqui de olho. Olha, eu não gostava de macarrão com queijo. Mas esse daqui tá muito gostoso. Ontem eu comi bastante. Aí aqui nós temos as batatas, ó. Tá bem quentinha. Aí a gente abre a batata. É igual a batata no Brasil, sabe? A batata assada. A gente abre e tempera com essas coisas. Aqui, ó. Tem a picanha que a gente fez ontem. Aqui esse daqui é o que mesmo, Alex? Pimenta ralapenha, ó. É ralapenha que falou? É, com queijo e bacon. Pimenta ralapenha com queijo e bacon. Gente do céu. Vocês não sabem como isso daqui é bom. Eu não sei muito bem como fazer, tá? Eu vou perguntar pra ela. Se vocês quiserem um dia, eu mostro. Eu não gosto de pimenta. Mas essa daqui não tem gosto forte. É muito gostoso. Eu comi só um pedaço ontem. Porque eu fiquei morrendo de medo de passar mal. Mas ela não tem gosto de pimenta. E aqui, ó. É a costelinha. Aquela costelinha que ficou defumando lá por sei lá quantas horas lá na churrasqueira. E olha. Olha como tá isso aqui, ó. Tá vendo? O ossinho solta todinho, ó. Eles têm um tipo de churrasqueira que defuma a carne, sabe? E aí a carne fica extremamente macia. Então nós vamos comer tudo isso. Porque tem bastante coisa aqui. E talvez mais tarde a gente faça o filé de frango. Ou a gente vai deixar pra amanhã. Aqui, ó. Vocês lembram que eu falei que eu não gostava de macarrão. Até fiz um stories lá falando que eu não gostava, né? Porque eu já tinha comido aqui nos Estados Unidos e não gostei. E a Giovanna odiava também. E fala aí o que você achou do macarrão da Jocelyn. É muito bom. É bom, né? É muito bom. Eu nunca gostei de mac and cheese, só que aí, quando eu provei, é muito bom. Esse que é a Jocelyn. Eu até gostei qual que é. Vou pedir depois pra ela. Ó. Porque a única pessoa que gosta desse macarrãozinho com queijo, ele já vem assim, ó. Com esse queijo em amarelo. A única pessoa é a Ana. E agora tá todo mundo querendo macarrão com queijo. Então vamos lá e eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Esse legume aqui, ó. Que o Alex vai pôr pra esquentar. Esse foi o legume que eu levei lá ontem, ó, gente. Também assadinho. Aí sobrou agora. Eu vou esquentar. E aí eu vou começar a montagem aqui, tá? Eu vou dividir porque tem um pouquinho pra cada um, ó. A batata, ó. Tá aqui. E eu vou cortar ela ao meio. E vou mostrar como que eles estavam fazendo ontem, tá? Aí você amassa ela assim, ó. Sobra. Só um pouquinho. Vou dar uma amassadinha assim. Eles colocaram ela na churrasqueira. Cada um faz do seu jeito. Aqui tem que pôr um pouquinho de sal, Alex. Pega lá o sal porque não tem sal aqui. Ó. E faz assim. Dá uma misturadinha aqui, ó. Um pouquinho de sal. Aí a gente pega o queijo. Eu faço diferente. Eu faço todo o tempero separado. Ó. Aí coloca assim. O queijinho aqui. Porque essa batata tá bem quente. Ela tá vassando, né? Aí coloca o bacon. Aqui tem esses pacotinhos, ó. Que o bacon já vem fritinho, picadinho, ó. Aí você coloca um pouquinho em cima assim. E aí coloca esse daqui que é como se fosse o requeijão. É um requeijão deles. E aí coloca em cima assim. E aí é só se deliciar. Então é isso. A gente vai comer aqui. Daqui a pouco nós voltamos. Voltei pra finalizar o vlog. Ó, tô até... Acabei de tomar banho. Já tá tarde. Vou pentear meu cabelo agora. Vou tomar um chazinho. E nós vamos dormir, tá? Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho do vlog. É... Eu tô com umas novas ideias, tá? A gente vai colocar algumas coisas... Vai mudar algumas coisas aqui em casa. Eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!